Lancei minha sorte na estrada E toda vez que o sol cruzo o céu Eu sou seu, meu Jesus Meu papel cada dia é tentar ser melhor Tem lágrima misturada com meu suor E olha só o que foi que aconteceu Levantar e agradecer porque Deus escolheu Com a humildade e a disciplina Do sermão que mãe me deu Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Mãe, deu a cem, meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Pra quem é guerreiro, pra quem vai pra batalha todo santo dia Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade e a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha pra mim, meu cavalo já tá pronto Só quem tá feliz Põe a mão em cima Eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por cá Eu tenho a senha pra mim, meu cavalo já tá pronto Que gostar de comer água, tá aí pra já me esperar Eu vou Eu vou Tô lá na maquilhada Mas o pessoal e uma galera limada Que gostar Mas eu tô perdendo nas curvas de uma morena É, minha sina é a força da natureza A mulher bonita é a fraqueza dos zagueiros desse mundo Cadê as paredeas bonitas de Recife? Joga a mão em cima Eu vou Tô lá na maquilhada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera limada Que gostar de comer água, tá aí pra já me esperar Eu vou Eu vou Tô lá na maquilhada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Mas o pessoal e uma galera limada Que gostar Muito obrigado por receber Essa música é pra você que vai pra batalha todo santo dia Pra você que não deixa de contar com Deus que tá no céu Que esse meu sonho tá sendo realizado hoje Muito obrigado, velho Se você tem um sonho Não deixa ninguém debochar dele, não Seu sonho é grande Foi Deus quem plantou no seu coração Quem tá comigo levanta as duas mãos pra cima Fala assim ó Meu Deus Eu confio No sonho Que o Senhor tem pra minha vida Eu confio No sonho Que o Senhor tem pra minha vida Porque quando a gente vai pra batalha é só nós e ele É aquela coisa impossível acontecendo mais uma vez Pra gente fazer por quem ama Que a gente nunca deixa de contar com Deus que tá no céu Levanta Levanta Tá sendo pra lá puta que eu tô pronto Que o Senhor tem a senha pra correr e tudo canta O meu gado é disciplina do sermão que mãe me deu Segunda-feira com certeza eu tô por casa O pessoal e a galera gostar de comer água Tá em casa a me esperar Eu vou, eu vou rolar na batirrada Olha aqui o pessoal e uma galera animada Que gostar Muito obrigado por nos receber Esse é a pregada de Bavê Em nome de SS Racho, parte milha de vaquejada Bavê, ele que se apresenta, BSD representando a capital da irrigação No semiado Pernambucano Meu amigo, meu irmão, Jaová, nem safonero A CIDADE NO BRANCE A CIDADE NO BRANCE A CIDADE NO BRANCE Obrigado.